Você vai ver agora uma reportagem exclusiva. Uma família denuncia que está sendo ameaçada e perseguida por milicianos que atuam em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Uma jovem chegou a ser presa injustamente e levada para um presídio masculino após seu pai denunciar a ação dos milicianos. Entenda melhor essa história agora na reportagem. Rodô! A jovem Michele Velardo de Souza, de 24 anos, agora tenta superar o trauma que vivenciou recentemente. Ela foi presa acusada de assaltar o motorista de aplicativo juntamente com o ex-companheiro. Nós somos inocentes. Como que uma pessoa do meu estado, eu ia cometer algum crime que eu não conseguia nem andar, não tinha nem um mês ainda operada. Meu acidente foi em agosto, eu ia fazer um mês ainda de operada. Michele solicitou o serviço em seu próprio endereço por estar com dificuldades de locomoção devido a um acidente. No caminho, decidiu interromper a corrida porque o motorista, filho de um policial militar, desviou o caminho. O motorista foi fazer um outro caminho, foi percorrer um outro caminho no sentido contrário para onde a gente ia. Aí eu fiz o cancelamento, acionei o 190 já no aplicativo dando a denúncia. Foi de onde ele começou com papos de drogas, de bebidas, perguntando se a gente queria fumar maconha, um monte de coisa. E nesse meio tempo, ele não queria a gente sair do carro e meu ex-companheiro pediu para ele parar, para a gente descer, por causa da minha perna, devido ao meu acidente, que eu estou recém-operada. E ele pegou, quando a gente saiu do carro, dizendo a ele que foi na delegacia e deu queixa de assalto, de arma armada ainda, dizendo que meu ex-companheiro ainda estava armado. Ela chegou a mandar reclamação para o aplicativo sobre o episódio. Quase dois meses depois, ela foi presa por roubo e encaminhada a um presídio masculino. No mandado de prisão, Michele aparece como gênero masculino. Eu fui encaminhada como sexo masculino, até eu provar que até no nervosismo, minha distração desceu. Aí eu falaram assim, ah, mas você pode ser transexual, né? Porque estava com sexo masculino, me botaram, chegaram aí, iam me botar na fila masculina. Só que a defensora lá, falou lá na triagem, falou, não, ela tem jeito de mulher mesmo. Eu tive que provar que eu era mulher, senão eu ia para uma cela masculina. Ela foi humilhada, espancada, na fila lá, quiseram botar ela na fila masculina. A sorte dela é que ela estava nervosa, a misturação dela desceu, e com isso tudo eles provaram que ela era sexo feminino. Após ser solta, um homem que dizia ser oficial de justiça, foi até a casa da família, dizendo que tinha uma nova ordem para prender a filha do casal. Um outro rapaz, morador de Santa Cruz, e que nunca tinha ido a São Pedro da Aldeia, também foi preso pelo crime e solto dias depois. O pai do morador de Santa Cruz é Nilton Ribeiro de Souza. O pai da Michele é um dos denunciantes da milícia no local. Nilton concluiu que os milicianos achavam que o jovem de Santa Cruz era o filho dele. Ela foi vítima de uma trama de um suposto de miliciano, um grupo de miliciano que existe lá no nosso loteamento. Com medo da ação dos paramilitares, agora a família decidiu buscar ajuda na Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. Michele está recebendo atendimento psicológico. Eu quero uma ajuda dos direitos humanos, porque enquanto ela estava presa lá sete dias, sofrendo, eu estava aqui fora tentando uma maneira de tirar minha filha de lá de dentro, porque ninguém deu atenção. Ela não passou por uma perícia, nem um IML. Foi jogada no quinto andar de uma cela, tendo que subir mais de 100 degraus. Ela foi algemada com outras presas, sem moleta. Ela teve que andar sem moleta e algemada. Então isso tudo é uma tortura que ela passou.